Olá assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar um relato, desculpa, para vocês hoje, neste tipo ao vivo de hoje, tudo bem com vocês? Espero que sim, para quem não conhece, nós somos o canal assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo, entre 10 e 11 horas da noite, e nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem relato tipo ao vivo para vocês, às 11 da manhã todos os dias tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, e aí meia e dia e meia são os vídeos do Matheus, com o almanac assombrado de segunda a sexta, e aí de sábado e domingo tem notícias e de domingo especial, mas assim quando dá certo, tá bom? Não deixem de visitar a nossa loja virtual a www.lojasombrada.com.br Você dá uma fuçadinha lá que você vai gostar dos produtos, tá bom? Camisetas que brilham no escuro e muito mais. E não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e agora, já pode lá deixar o like. Ou não, pode deixar depois, mas não se esquece do like, tá bom? Então bora lá para o relato de hoje, não é um relato muito longo não, tá bom? Vamos lá! Uma bruxa perseguia a minha família ou a casa era amaldiçoada? O que será? Oi Ana, primeiramente é um prazer. Prazer é meu em ler a sua história, vamos lá. Sempre vejo seus vídeos e ficava pensando em mandar o meu relato, mas tinha um certo medo de tudo aquilo voltar, sabe? Por eu estar compartilhando. Entretanto, hoje quero compartilhar, pois sei que às vezes uma família vive em brigas, situações ruins, por conta do lugar onde vive ou do que os persegue. Meu relato é uma moça, acho que nos conta, tá? Meu relato começa quando fui morar com a minha avó, aos cinco anos, depois da separação dos meus pais. Na casa da minha avó, já moravam oito pessoas, entre tios, primos e meus avós, quando eu fui morar lá. E meus avós, quando eu fui morar lá. Sendo que um tio meu tinha problemas mentais. Mas ele era como uma criança, sabe? Tínhamos que mandar ele tomar banho, tínhamos que dar comida, uma pessoa tranquila. Era uma casa simples, pequena, mas tinha um espacinho pra cada um na casa. Casa de avó, sabe? Sempre cabe mais um. Logo nos primeiros dias, tive vários pesadelos, e meus familiares acreditavam ser pela minha mudança de casa, a separação dos meus pais, e que era normal. Minha avó, muito religiosa, começou a me levar em missas e encontros religiosos, pra me inserir na religião católica, e pra eu parar com os pesadelos. Eles não pararam. Mas, de certa forma, me acostumei com eles. Aos oito anos de idade, foi quando tudo piorou. Comecei a ver e ouvir coisas, passos na cozinha que andavam até a minha cama, todas as noites. Eu suava frio de tanto medo que eu tinha. Aprendi a orar o Salmo 91, pra espantar aquela coisa ruim. O terço, o Pai Nosso, mas mesmo eu orando todas as noites, sempre ouvia os passos virem até a minha direção. Lembro que a maioria das vezes eu dormia orando. E, Ana, isso era todos os dias. Ainda aos oito anos de idade, vi minha primeira aparição. Uma mulher, com uma bata branca e com cabelos negros, que iam até o pé de tão longos. Ela estava ali, deitada, olhando pra mim, em direção à minha cama. Eu não via o seu rosto, pois era meio borrado, como se eu tivesse miopia. Mas sabia que estava me olhando pela posição da sua cabeça, que era pra minha direção. Com todas as forças, eu abaixei a minha cabeça no momento que vi aquela mulher e comecei a orar. Quando levantei a cabeça, ela não estava mais lá. Outra vez, vi um homem, sentado com vestes antigas, tipo de novela de época. Ele não tinha olhos, Ana. Onde deveriam estar os olhos, só tinham buracos. Negros. Nossa, nesse dia eu queria chorar de tanto medo que eu senti. Mas me metia debaixo do lençol e começava a orar. Acreditava que... Acredita que até trechos em latim eu comecei a dizer naquele momento? Eu nem sabia o significado, mas eu ouvi o padre falar na missa. E depois que vi aquele homem ali sentado, virado pra mim, eu estava orando tudo que eu lembrava. Eu acho que até emendava o creme deus pai com a ave maria e no altar do altíssimo. E rolava tudo, acho, de tanto medo. Eu literalmente dormi orando, pois não recordo de parar de orar pra dormir. Cresci ouvindo os passos, barulhos, cresci ouvindo os passos, barulhos e vendo algumas coisas. Mais ou menos com os 10 pra 11 anos, 10 a 11 anos de idade, comecei a ter certos pesadelos. Eu sempre sonhava comigo e com a minha avó presas em... Eu sempre sonhava comigo e com a minha avó presa e alguém tentando nos matar. E eram pesadelos muito fortes. Eu acordava gritando e acordava a casa toda com o meu grito. Minha avó sentava comigo e começava a orar toda vez que isso acontecia. E dizia que era tudo da minha cabeça. Minha tia, nessa época, entrou em depressão e seu quadro foi piorando. Em contrapartida, meu tio, antes calmo, começou a ficar muito nervoso e ficava falando sozinho e dizia que estava falando com o pé de pato, que mais tarde descobri ser um apelido de um assassino que já era falecido. As brigas na minha casa se intensificaram. Foram momentos muito ruins. Então comecei a ter sonhos que me atormentavam. Sonhava que estava em uma casa antiga, daquelas que tem duas escadas enormes e com um lustre no meio. Aquelas escadas que sobem assim, aquele lustre no meio. Casa antiga e chique, né? E um lustre no meio. E no centro do salão estava eu e a minha avó, presas. E uma bruxa de roupas pretas e com um chapéu que escondia o seu rosto tentava me matar. Então eu conseguia me soltar, mas a minha avó não. Assim eu acordava. Tive o mesmo sonho todos os dias por um mês. Então quando já iria para o segundo mês, o sonho mudou. Lá estava eu no quintal de casa e ia escovar os dentes. Quando eu olhava para o alto e via a bruxa e o meu corpo paralisava. Ela levantava a cabeça bem devagar e então revelava a boca com batom vermelho. E quando iria chegar nos olhos eu tinha um infarto no sonho e morria. E nesse momento eu acordava. O mesmo aconteceu por um mês e de novo no terceiro mês e o mesmo sonho. Entretanto a bruxa não mais estava no alto. Ela já estava pertinho da porta do quintal. Colhendo flores laranjas. E o mesmo acontecia. Dela mostrar o seu rosto e eu morrer. Uma coisa estranha Ana. É que exatamente onde sonhei com a bruxa colhendo as flores no quintal. Começou a nascer flores laranjas que eram de abóboras. Eu já não contava mais os meus sonhos. Pois sabia que a minha avó não ia acreditar em mim. E provavelmente ia mandar eu orar somente. Mas então um dia na casa de uma tia que não morava mais na casa da minha avó. Contei sobre os sonhos. Pois eu precisava desabafar com alguém. Para minha surpresa ela me contou que sonhava com a mesma bruxa quando morava na casa da minha avó. E aí eu fiquei ali parada sem acreditar. Com medo e ouvindo a minha tia muito assustada. Será que essa bruxa persegue a minha família? Todos na casa da minha avó começaram a ver coisas. Copos voando do nada, cadeiras se mexendo, vultos, todos, menos a minha avó, o que sempre achei muito estranho. Mais ou menos nove pessoas testemunharam algo sobrenatural na casa da minha avó. Mas ela dizia nunca ter visto nada. Houve um dia que um padre foi chamado para ir na casa da vovó a pedido da minha tia. Mas ele se recusou a entrar e fez uma oração da rua para casa. Nunca soube exatamente por que ele não entrou. Ele só disse que o ambiente era muito pesado. Meu tio com problemas mentais dizia que o legião estava na casa. Que o assassino estava lá também. Eu me tremia toda vez que ele mencionava isso. Bom Ana, as coisas ruins que eu via pararam quando eu saí da casa da minha avó. Aos 18 anos depois do seu falecimento. Hoje tenho 27 anos e nada próximo do que eu vivi naquela casa da minha avó retornou a acontecer comigo. Nunca mais ouvi, nem vi ou sonhei. Mas coisas ruins aconteceram aos meus tios que continuaram morando lá depois que eu saí. Ana, esse é o meu relato, de uma forma bem resumida, pois muitas coisas aconteceram na casa da minha avó. Mas até hoje não sei explicar o que tem naquela casa, se é uma maldição ou vários espíritos. Não sei, só sei que sofri muito naquela casa quando eu era criança. Vi coisas que ninguém deveria ver. E nunca mais pretendo voltar lá. Espero que o meu relato sirva para que as pessoas reflitam em primeiro acreditar nas crianças. E verificar sempre a sua casa antes de ir morar. E perceber se talvez aquelas confusões e brigas que começaram do nada não seja algo sobrenatural. Hoje eu sou feliz, como disse, não vejo mais nada desde quando saí da casa da minha avó. Mas as lembranças são infelizmente presentes, pois foram muito traumáticas. Credo, gente. Então provavelmente a casa tinha alguma coisa ali. Alguma coisa, não sei se é de família, se é da casa. O que que impregnou aquilo lá, o que chamou aquilo lá. Aí teria que ter uma conversa, uma investigação a respeito do porquê que aquela casa está daquele jeito. E sua avó não vê. Nove pessoas dentro da casa presenciadas e sua avó não. Uma bruxa de batom vermelho. Talvez a bruxa seja algo simbólico dentro do seu sonho. Talvez tenha a ver com uma mulher. Alguma mulher que tenha feito talvez alguma coisa ali. Não necessariamente uma bruxa. Mas a bruxa é o simbolismo que ela veio ali pra, sei lá, fazer uma magia, alguma coisa assim. Não sei. Não sei. Mas ainda bem que saiu, né, da casa e tudo ficou bem. Pra você ver como era a casa mesmo. Sim, dependendo da energia, do que tem ali. Às vezes algum espírito, alguma coisa vai causar briga, vai causar doença. E é importante, sim, reparar bem se as coisas que estão acontecendo, os desentendimentos, são realmente por conta do dia a dia das pessoas ou não. Tem uma influência a mais ali, né? E esse foi o relato. Espero que tenham gostado, apesar de não ter sido tão legal pra ela, né? E um beijo pra vocês. E a gente se vê logo mais no próximo relato. Beijos e fui!